Para sim, estamos no ar. Boa noite, sejam todas, todos e todos bem-vindos a esse encontro especial de celebração dos 20 anos do lançamento do livro Eles Eram Muitos Cavalos. Vou passar a palavra para os participantes da mesa, mas antes eu vou dizer uns recadinhos aqui e apresentá-los. Esse encontro faz parte de um evento que começou ontem e hoje está se encerrando, uma série de encontros para celebrar o lançamento desse livro, organizado pela Brown Invest e a Unifesp, e pelas professoras Leila e Paloma, que eu vou apresentar agora. A Leila Lennon é professora de literatura e cultura brasileira no Departamento de Estudos Portugueses e Brasileiros na Brown Invest. A Paloma Vidal é escritora e professora de teoria literária na Universidade Federal de São Paulo. E o Sérgio Mota é professor de literatura e de cinema brasileiro no Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio. Também está aqui conosco e nos honra muito o Luiz Rufato. Boa noite, Luiz, seja bem-vindo. Boa noite. O Luiz Rufato é autor de, entre outros, o livro que a gente está celebrando agora, Eles Eram Muitos Cavalos, Inferno Provisório e Verão Tardio. Seus livros ganharam prêmios nacionais, como Machado de Assis, o APCA, o Jabuti. E internacionais, como Casa de las Américas, de Cuba, e o Hermann Hess, da Alemanha. As obras do Rufato estão publicadas em aproximadamente 13 países ou mais até já. E esse encontro vai ser muito, muito bacana para falar sobre os 20 anos desse, que é um dos clássicos livros do Rufato, Eles Eram Muitos Cavalos. Então, agradecer a presença de vocês. Lembrar que vocês podem fazer perguntas e comentários pelo chat. E eu vou passar a palavra agora para os participantes da mesa e para o Rufato. Sejam todos bem-vindos e boa noite. Obrigada, Max. Obrigada, Luiz, Paloma, Sérgio. É um prazer estar aqui. E eu vou começar com uma pergunta, Luiz, que tem um pouco a ver com o que foi discutido ontem sobre o teu livro, né? Que é a questão do significado do Eles Eram Muitos Cavalos hoje em dia. E quando eu falo de significado, eu estou pensando tanto no significado estético da obra hoje em dia, como tu vê essa obra, e o significado ético da obra hoje em dia, nesse Brasil de hoje, né? Ou seja, como é que o Eles Eram Muitos Cavalos se insere dentro do panorama da literatura brasileira contemporânea, 20 anos depois da publicação do livro? Bom, boa noite a vocês todos que estão aí, que eu não estou vendo. Boa noite, Leila. Boa noite, Paloma. Boa noite, Sérgio. Então, Leila, eu sempre acho que estar nessa posição aqui é uma posição muito constrangedora, né? Porque falar do seu próprio trabalho, eu acho que a pessoa mais inadequada para falar sobre o seu próprio trabalho é quem fez o trabalho, né? Porque você acaba sem perceber, direcionando leituras ou até mesmo fazendo leituras equivocadas do seu próprio trabalho, né? Eu acho que quem, por acaso, teve ontem, durante aquelas duas mesas à tarde, hoje, mais uma mesa que nós tivemos hoje mais no começo da tarde, nesse mesmo evento, teve oportunidade de ouvir e discutir a respeito dessa questão, né? Então, o que eu vou fazer, na verdade, é pegar um pouquinho daquilo que foi discutido e tentar reproduzir nas minhas palavras. Eu acho, Leila, que, assim, existe da minha parte, da minha parte, como escritor, uma certa, como eu diria, uma certa irresponsabilidade no sentido de você escrever um livro que você não sabe muito bem para que ele vai, a que propósito ele vai servir, né? Porque eu parto do princípio que a literatura não deve ter um compromisso a priori. Ela deve ser o próprio compromisso. Acho que a obra em si, ela é o compromisso, né? Então, quando eu escrevi esse livro, em 2000, e quando ele foi publicado em 2001, quer dizer, você lança uma mensagem numa garrafa e põe no oceano Atlântico, né? E você não sabe muito bem quem vai receber essa mensagem e como vai receber essa mensagem, né? O que eu posso dizer é que eu fico muito contente por um lado e extremamente triste por o outro. Contente, porque, de alguma maneira, aquele trabalho que eu fiz lá atrás, 20 anos atrás, ele, de alguma maneira, ainda sobrevive como literatura, né? Ele sobrevive como um texto estético e, então, possível de ser lido ainda hoje, né? Ele tem, ele está, se não me engano, na quinta reimpressão da 11ª edição na Companhia das Letras, o que equivaleria, mais ou menos, à 16ª edição, talvez, né? Ou seja, é um livro que continua sendo lido hoje, é um livro que tem muitas teses de mestrado e doutorado ao longo desse tempo, e um livro que teve traduções, depois eu até queria mostrar rapidamente as capas das traduções, só para curiosidade. Então, quer dizer, ele mantém-se vivo como texto estético, né? E triste, por outro lado, extremamente triste, porque, de alguma maneira, todas as questões que são levantadas naquele livro, eu acho que, infelizmente, elas não foram resolvidas. Eu preferia que o meu livro hoje fosse anacrônico, completamente anacrônico, que ele tivesse perdido completamente o sentido, mas a realidade do país tivesse mudado para melhor, né? No entanto, infelizmente, e digo isso com muita tristeza, porque ontem nós passamos de 400 mil mortos de Covid no Brasil, e que não é verdade, que é um número absolutamente subnotificado, esse número é muito maior, né? Então, assim, eu convivo com essa dupla, esse duplo sentimento, né? De um lado, por causa do texto, ele ainda hoje poder ser lido e discutido, e, por outro lado, perceber que algumas questões que estão colocadas nele, do ponto de vista político, social e econômico, nós, às vezes, até algumas delas, nós caminhamos para trás, na verdade. Obrigada, Luiz. E em termos, assim, da inserção do livro dentro do panorama da literatura brasileira contemporânea, como é que tu vê ele se encaixando? Eu não sei, eu acho que foi a Luciene ontem que falou que ela via o Eles Eram dos Cavalos dentro da minha obra, como algo singular, e dentro da literatura brasileira como algo singular, né? É evidentemente que ele conversa com a literatura, alguma coisa da literatura do passado, né? E conversa também com alguma literatura posterior, né? Mas mesmo para mim, ele é um momento, é uma singularidade. Quer dizer, ele para mim serviu, isso eu falo, sim, com bastante certeza, porque é algo que realmente para mim faz sentido, ele para mim nasceu como um caderno de exercícios formais, né? Ele, para mim, serviu para isso. Tanto que todos os meus livros posteriores derivam dele, né? Uns claramente, outros não tão claramente, né? Seja do ponto de vista formal, seja do ponto de vista de conteúdo, né? Então, assim, eu acho que ele, para mim, ele foi uma coisa muito singular, né? E ele conversa, evidentemente, com outros livros, tem que conversar, né? Então, eu acho que ele tem esse marco para mim, né? Como um marco de singularidade no meu próprio trabalho. Obrigada, Luiz. Vou passar, então, a palavra para a Paloma. Pode ser, sim. Posso pegar a bola agora. Bom, boa noite a todas e todos. Muito obrigada por acompanharem a gente nesse encerramento, esse evento em homenagem a esse livro incrível. Bom, a minha pergunta, ela está, assim, diretamente ligada a uma experiência de alguém que foi muito marcada por esse livro. Você falou agora dos cadernos de exercícios formais, e a primeira coisa que eu pensei foi, ele foi um caderno de exercícios formais para mim também, de possibilidades de trabalhar com a linguagem, com a realidade. Então, eu acho que, assim como eu fui muito marcada como leitora, fui muito marcada como escritora também. Então, a minha pergunta vai meio por aí, talvez no sentido de você contar um pouco da experiência com o livro no momento do seu lançamento, dentro de um âmbito literário, de uma geração de escritores e escritoras que estavam começando a publicar naquele momento, no início dos anos 2000, um pouco antes até, no seu caso, e contar um pouco do que você acha que o livro trouxe nessa conversa com outros escritores e escritoras, vai um pouco na direção do que a Leila já perguntou, mas talvez você lembre de alguma cena, de alguma conversa, mas também das conversas mais indiretas que você pode ter encontrado na leitura de livros daquele momento e também pensando atualmente. Ontem a Beatriz Rezende falou uma coisa muito bonita em relação ao livro, que muitos desses personagens jovens que estão ali no livro agora são escritores e escritoras, nessa cena tão plural, interessante, que a gente está vivendo no Brasil. Talvez seja uma das poucas coisas que dê alguma esperança nesse momento, é ver jovens escrevendo, tomando a palavra, ocupando espaços que antes eram muito mais restringidos a um determinado meio. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação com os escritores e escritoras, e contasse um pouco dessa sua experiência em relação ao livro. Bom, o livro, na verdade, ele... Bom, aí nós temos que mais ou menos mapear o que estava acontecendo no cenário literário naquele momento. Nós temos que lembrar que a década de 80, chamada década perdida no Brasil, economicamente, ela foi uma década perdida economicamente, mas, evidentemente, continuou a haver literatura, era muito difícil publicar. Eu me lembro que uma vez eu peguei um livro da Editora Record que estava escrito assim, impresso nos Estados Unidos. Falei, como assim? Nós estamos com problemas tão graves econômicos que é mais fácil imprimir um livro nos Estados Unidos do que no Brasil. É uma loucura isso, né? Então, a literatura brasileira na década de 90 desapareceu. Assim, no final da década de 80, no meados da década de 80, até quase final da década de 90, ela desapareceu. Ela não tinha leitores, as editoras desinteressaram-se da literatura brasileira. E aí aconteceu uma coisa muito curiosa, porque aí é uma convergência de interesses. A partir da metade final da década de 90, começam a aparecer alguns escritores, que hoje são escritores consagrados, que naquele momento estavam iniciando, e não tínhamos público. Nós éramos o nosso próprio público. Então, aqui em São Paulo, houve um momento em que nós, um grupo de escritores, eles estavam se reunindo numa livraria, lá na Vila Madalena, e praticamente ninguém tinha livro publicado. Então, assim, que eu me lembre, os únicos que tinham livro publicado naquele grupo era o Marçal Aquino, que tinha publicado muito recentemente, o Fernando Bonassi e, eu acho que o Nelson Oliveira, que eram as pessoas que tinham publicado. E vários outros autores que estavam começando que não tinham publicado nada, ou estavam começando a publicar. E ali, naquele ambiente, foi um ambiente muito salutar, porque nós estávamos lendo um para os outros, que não havia público, a gente estava lendo uns para os outros. E foi a partir dessa experiência de ler uns para os outros, que criticamente a gente colocava, a gente tinha muita coragem, a gente levava um texto, era todo sábado à tarde, e todo sábado à tarde a gente se reunia. E depois ia comer uma pizza. A gente levava textos e lia e recebia a porrada. Era uma coisa muito corajosa e muito ingênua até da nossa parte. Nós éramos muito, sei lá, a gente talvez tivesse uma ingenuidade boa nesse sentido. Então, o Eles Eram Muitos Cavalhos foi lido nessas reuniões. Ele começou alguns fragmentos, eu li nessas reuniões, para essas pessoas. Mas eu não tinha, como eu disse, eu acho que havia uma certa irresponsabilidade da minha parte, no sentido de realmente eu não saber muito bem o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu queria construir uma obra que fosse um repertório de narrativas, porque eu queria, na verdade, escrever o Inferno Provisório. Mas eu não sabia como escrever o Inferno Provisório. Então, eu parti dessa impossibilidade, ou dessa incapacidade de entender como escrever o Inferno Provisório, e aí eu comecei a fazer esses exercícios estilísticos que o Eles Eram Muitos Cavalhos é. E, para mim, ele vai, digamos assim, enfrentar um grande problema que era não ser um romance naturalista, mas escrevendo-se uma realidade que pedia a todo momento que ela fosse naturalista. Tanto que eu não considero o livro de forma alguma naturalista. Eu acho que a questão, digamos, formal, ela coloca por terra completamente a questão do naturalismo. Inclusive, isso foi tocado de uma maneira muito interessante nas reuniões de ontem. Muito bem. Então, eu acho que ele... Então, como ele nasce naquele cenário de que estava todo mundo junto naquele momento, ele nasceu, foi dessa ingênua felicidade, de saber de você estar publicando alguma coisa, e a partir daí, quando ele ganha o solo, ele foi publicado, ele vai para o mundo, aí você não tem mais como saber o que ele vai dar. Eu comecei ao longo do tempo, aí sim, fazendo... Nós tínhamos uma outra realidade no Brasil em que começaram a ver... Sorte a nossa desse grupo, né? Começaram a ver muitos festivais literários, houve a oportunidade de alguns desses escritores se profissionalizar, como foi o meu caso. Em 2003, eu deixo o jornalismo para me dedicar exclusivamente à literatura, né? Então, eu comecei a viajar, eu comecei a entrar em contato com outras pessoas que tinham lido o livro nos lugares mais diversos, leitores comuns, né? E sempre com depoimentos, assim, poxa, esse livro me impressionou muito, ou esse livro me marcou muito, ou esse livro me influenciou muito, e de tal maneira que eu acho que... Aí vou pegar até um pedacinho da resposta para ler, de tal maneira que eu acho, assim, que ele, de alguma maneira, estabeleceu um diálogo com as outras gerações que vieram depois, né? Às vezes de maneira direta, às vezes de maneira indireta, né? E isso me deixa muito feliz, porque isso, de alguma maneira, e essa parte realmente me deixa feliz, né? Que a outra parte, como eu disse, não me deixa feliz, mas essa me deixa feliz, que, de alguma maneira, aquilo que estava colocado lá no Eles Eram dos Cavalos em termos formais, ou em termos de como tentar abarcar a realidade, né? De uma maneira não naturalista, ou até de uma maneira não óbvia ou não convencional, um monte de outras pessoas, né? Tiveram essa oportunidade de ver que isso era possível fazer. Se fizeram ou não, é outra discussão, mas tiveram a oportunidade de conhecer essa possibilidade, né? Então, acho que nesse sentido, eu acho que ele me deixa também feliz nesse sentido, quer dizer, consegue ou estabeleceu diálogos, né? Com outras, com outros escritores mais jovens, eu fico muito feliz quando alguém mais jovem vem e fala comigo, poxa vida, olha, foi legal ter lido o seu livro, porque ele me abriu para algumas questões que eu não tinha pensado, só eu acho muito bacana isso. Sérgio, quer seguir agora? Está desligado, está desligado. Está desligado, Sérgio. Agora foi, né? Não, desculpa, tanto tempo dando aula digital e ainda caio nessa pegadinha do microfone desligado. Mas eu não posso, eu estava dizendo mudo, né? Que eu não posso deixar de agradecer a Leila, né? E que eu já conhecia pelo texto, um texto que eu adoro dela, que se chama Os Não Espaços da Metrópole, que está na belíssima coletânea, Uma Cidade em Camadas, que a professora e tradutora Marguerite Harrison lançou. E a Palome, minha colega na época do doutorado, na PUC, no final dos anos 90, e uma escritora que eu adoro, que eu uso em sala de aula. Então, eu queria muito agradecer a vocês pelo convite e, obviamente, agradecer ao Luiz, sempre, né? Ontem, eu acompanhei as mesas de ontem e hoje, e todo mundo, sem exceção, fala da generosidade do Luiz. E, realmente, eu queria muito agradecer pela generosidade dele, pela troca constante, por ele ter aceitado, nos últimos seis anos, religiosamente, no dia 9 de maio, conversar com os meus alunos e ex-alunos. A gente criou um evento na PUC-Rio, que é a universidade onde eu dou aula, chamado Cavalos Day, que a gente comemora no dia 9 de maio, que é quando o livro acontece, a maneira do Blooms Day, ou da Clarice Lispera, do dia C, ou o dia D do Drummond. Então, é um evento que, a cada ano, ganha novos formatos. Já queria pedir autorização e permissão para a Leila, para o Max, para a Paloma, para divulgar o que a gente vai fazer, não no dia 9 de maio, porque é Dia das Mães, e acho que é rivalizar um pouco com essa data, por mais que a gente tem uma relação muito grande com o Dia das Mães ali, vários personagens falam sobre os presentes do Dia das Mães, a gente resolveu fazer no dia 7 de maio, próxima sexta-feira, daqui a uma semana, às 8 horas, no meu Instagram, que é arroba sergiumota vespa. Então, queria convidar todo mundo. Luiz, eu queria falar a minha pergunta, acho que ela vai partir muito do lugar da recepção do livro pelos leitores, em especial pelos leitores, meus alunos e ex-alunos, aquela recepção em sala de aula. Então, vou falar do lugar de um professor que trabalha na PUC-Rio com esse livro desde 2002, é um ano depois do lançamento. Portanto, 19 anos que eu trabalho com eles, eram uns cavalos, também religiosamente, como você no Cavalos Day, dois semestres por ano. Então, eu sou professor da PUC desde 1999, então, obviamente, eu já modifiquei o meu curso de literatura diversas vezes, já troquei textos, o que é muito comum e natural num curso tão longevo. Mas, o Eles Eram e o Mundo de Cavalos eu nunca consegui mexer, nunca consegui tirar do meu programa. No máximo, deslocar de um módulo a outro do curso, então, por exemplo, a análise do livro esse semestre já aconteceu há duas semanas atrás. Então, ele está na minha bibliografia desde 2002 e foi lido por alunos e alunas de diferentes gerações. Eu estava fazendo hoje à tarde um cálculo rápido, trabalho com livro há 19 anos, semestre, semestre, portanto, são 38 semestres. No início, eu tinha três turmas de graduação e uma de pós-graduação, então, uma média de 120 alunos por semestre, 240 por ano. aproximadamente, eu não sou bom de conta, porque eu sou de humanas, aproximadamente 5 mil alunos, se eu não estou errado, acho que é um pouco mais, desde 2002, leram o livro comigo em sala de aula. E a cada leitura, a cada semestre, olhares completamente diferentes sobre os mais diferentes aspectos e pontos de vista. Então, eu nem posso dizer se o livro envelheceu bem ou envelheceu mal nesses 20 anos, porque, para mim, ele nunca envelheceu, ele sempre esteve no meu presente, porque eu comemoro a efeméride dele de seis em seis meses, sem datas redondas, como esses 20 anos. E é claro que ele não envelheceu, eu envelheci muito, mas o livro não, o que explica, possivelmente, a renovação e o interesse crescente dos leitores, alunos, desde sempre. Eu acho que o Elisério Monte Carvalho só sai do meu programa de curso quando eu me aposentar. E há alunos, já te falei isso uma vez, há alunos, inclusive, que dizem que só escolheram, que me escolheram como professor da disciplina literatura porque sabem que eu analiso esse livro em sala. Então, o livro ficou maior do que tudo, ele ficou maior que a disciplina, ele ficou maior que o professor e eu acho isso maravilhoso. Talvez eu tenha que mudar daqui a pouco o nome do curso para literatura e Eles Eram Muitos Cavalos 2. É curioso que nesses quase 20 anos eu li religiosamente o livro a cada semestre. Claro que hoje eu me permito ler de uma forma não tão disciplinada, ultimamente eu tenho lido igual aqueles livrinhos das nossas avós e mães, Minutos de Sabedoria, eu abro ao acaso, leio uma parte. Então, eu já li o livro inúmeras vezes, antes de analisar com a turma e eu tenho mais de um exemplar porque eles vão se dissolvendo de tanto folhear, de tanto mal, eu tenho que trocar. E aí eu queria te perguntar um pouco isso porque é sempre muito instigante o exercício da recepção em sala de aula do livro. Não há dúvida de que o livro é um livro experiência, ele é um livro evento, ele é um livro farol. Me desculpe o clichê, mas é inevitável não falar isso. E muita gente chega na sala de aula, depois de ter lido o livro para discutir, impressionado com o livro e a gente discute a forma do livro. Talvez a gente discuta muito mais a forma do que o conteúdo. E é um livro que reforça uma certa invasão da forma por uma evasão dos sentidos. E eu sei que você me entende. E no início das aulas os alunos me procuram e dizem, assim é sempre, professor, eu não estou entendendo nada. E eu digo, que bom, insista nisso, continue com o livro. Então, eu queria te perguntar um pouco isso, sobre a recepção. Eu tenho muitas histórias de recepção do livro, muitas, e eu nunca escrevi um texto sobre o Eles Deram Nos Cavalos, porque eu estou tão dentro desse cotidiano dele de seis em seis meses que escrever um texto me pareceu uma coisa menor nesse sentido. Então, eu queria te perguntar sobre isso, já que eu lido diretamente há quase 20 anos com isso. Porque numa entrevista você disse que se incomodava, que uma parte da crítica ao analisar a sua obra separava conteúdo e forma, que você não tinha o que reclamar da recepção dos seus livros, que era muito generosa, mesmo aqueles que faziam algum senão eram muito generosos. E você dizia que, em especial, na recepção deles, Eles Deram Nos Cavalos, mesmo assim, em que a forma é muito importante, que dificilmente alguém discutia a forma. Como é que você vê a recepção da crítica e do público, já que você é um autor sempre disposto a conversar com os seus leitores e com os seus críticos? Você sente que isso mudou nesses 20 anos de publicação do livro? Pois é, Sérgio. Na verdade, eu acho que é muito curioso porque à medida que o tempo foi passando e eu gosto muito de conversar, na verdade, é uma coisa meio... Não é uma generalidade, é egoísmo, porque eu aprendo para caramba, sabe? Ontem e hoje, a gente, nos outros eventos, puxa, eu ficava pensando ali, puxa, que interessante essa abordagem, que interessante essa questão, como que isso foi abordado dessa maneira, então eu aprendo muito com isso. Claro, como você bem salientou, quer dizer, me incomoda, não é que me incomoda, mas assim, eu sempre achei curioso que mesmo, às vezes, aquela, uma apreensão do livro de uma maneira muito respeitosa e carinhosa e até mesmo devocional e que não percebe que o que, a questão formal ali é fundamental para a criação do que está posto ali. Eu sempre coloco para mim mesmo a seguinte questão, como que eu poderia, quando eu coloco, como eu poderia escrever ou aprender uma coisa que é inapreensível? porque eu acho as megalópolis são inapreensíveis, então você tem que fazer recortes, mas eu bestamente falava, não, eu não quero fazer recorte, eu quero tentar aprender o inapreensível, e aí eu vou voltar rapidamente ao que me motivou a isso, que foi uma instalação que eu tive o prazer de observar na Bienal, se não me engano de 96, São Paulo, que eu, no momento em que eu vi o que o Roberto tinha, o Roberto Evangelista tinha, ao invés de ele apresentar uma, apresentar algo, ele apresentava os resíduos desse algo, porque era através dos resíduos desse algo que você ia entender o todo, eu falei, puxa, é exatamente isso que eu preciso fazer, eu não tenho que tentar aprender o que não pode ser apreendido, né, então eu comecei a buscar os vestígios da cidade naquelas coisas onde elas não estavam, elas estão lá, mas não estão, é como se você visse pegadas de alguém, então você sabe que alguém passou ali, você sabe o número de sapatos daquela pessoa passou ali, pelo número de sapatos você deduz, inclusive se o sapato era de gente mais rica, se era de gente mais pobre, se era de uma pessoa mais pesada ou uma pessoa mais leve, ou seja, por meio desses resíduos, desses vestígios, é que eu construí o Eles Eram de Cavalos, mas não foi só o Eles Eram de Cavalos, como eu disse, ele serviu para mim como uma espécie de exercício formal, então por meio desses vestígios, eu entendi que o que eu queria fazer, eu não poderia fazer mostrando, eu não poderia fazer assim, então eu tinha que fazer os meus livros a partir dessa experiência de não estar, as coisas que estão, as coisas importantes não estão lá, é o leitor que vai fazer, então para mim é muito bacana você perguntar isso, porque para mim sempre foi muito claro, o leitor é o mais importante para o meu trabalho, e eu ressalto isso sempre, inclusive as pessoas falam assim, ah, mas isso é um discurso demagógico, não é um discurso demagógico, sabe por quê? Um livro publicado e não lida, ele não existe, ele não tem o menor importância, ele não existe, ele não existe, ele passa a existir a partir do momento em que um leitor abre este livro e por sua própria experiência, tanto de leitor quanto experiência pessoal, ele dá vida ao livro, e no momento que ele dá vida ao livro, aí esse livro passa realmente a viver, é como se ele desse um sopro de vida a esse livro, e nesse sentido eu sou muito feliz, porque ao longo desse tempo todo, não só com eles eram muitos cavalos, mas também com os outros livros, uns mais, outros menos, mas é assim mesmo que funciona, eu sempre tive esses leitores generosos, então são os leitores que são generosos, eles dão para mim esse retorno que é necessário para o escritor, tanto que como muita gente trabalha com meus livros, aí às vezes eu falo assim, eu fiz um mestrado, eu queria mandar para você, claro, manda para mim, aí eu gosto sempre de receber, eu adoro receber, aí depois a pessoa pergunta, e aí, você acha que eu acertei, mas é evidente que você acertou, é claro que você acertou, é uma leitura, uma leitura, sempre achei muito esquisito, muito até mesmo incompreensível, aqueles colegas que falam assim, pô, o cara escreveu um negócio lá que ele falou coisas que não estão no livro, bom, então o erro dele é seu, né, como assim, você querer dizer que algo não está no livro, mas é o outro que está lendo o livro, né, então, da mesma maneira que a leitura é uma interpretação, quando alguém faz um trabalho acadêmico é uma interpretação, quando alguém faz uma adaptação do livro é uma interpretação, tanto que eu não participo, nunca participei, não vou participar de nenhuma adaptação dos meus livros, já foram dois longa-metralhos, já foi para o teatro, quatro peças, etc., nunca participei, porque é uma interpretação, eu acho que a interpretação é absolutamente de quem está interpretando, eu não posso interpretar por ele, né, e também a tradução é uma interpretação, e até vou aproveitar rapidamente aqui, Leila, Paloma e Sérgio, rapidamente, há uma interpretação, tanto que eu trabalho muito, eu adoro trabalhar com os tradutores, porque eu aprendo a caramba coisas dos meus livros, muita coisa, assim, algumas perguntas, falam assim, puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, e aí a gente vai discutir, então eu vou rapidamente aqui, já que são comemorar os 20 anos do Elisão dos Cavalos aqui no Brasil, vou apresentar rapidamente as traduções, as capas, só as capas rápidas, ó, isso aqui é a tradução, peraí, italiana, essa aqui é a edição francesa, estándar, e essa aqui é a tradução francesa de bolso, vamos lá, essa aqui é a tradução do Mário, que é o Elis, a tradução que ele fez, lá é a tradução da Argentina, essa tradução aqui tem uma coisa fantástica, que é a única, é a única edição do Elis Eram dos Cavalos que tem uma singularidade, o editor, com a minha permissão, ele mudou completamente os capítulos de ordem, que é essa tradução aqui, da Colômbia, ela tem os capítulos completamente diferentes, é o único, ela não tem nada a ver com os outros livros, ela mudou completamente, essa aqui é a tradução é a edição alemã, estándar, essa aqui é a tradução de bolso, também alemã, essa aqui é a tradução inglesa, americana, está aqui, essa aqui é a tradução finlandesa, deixa eu ver, é finlandesa, estándar, e essa aqui é a tradução finlandesa de bolso, essa aqui é a tradução, não, essa aqui é a edição portuguesa, essa aqui é a tradução macedônia, foi difícil, desculpa, estava escrito o Luiz, desculpa, e essa aqui é uma coisa que eu também tenho muito carinho por ela, que é uma tradução, é uma edição de Moçambique, eu acho que foi a primeira vez que um escritor brasileiro teve um livro publicado em Moçambique, não é a primeira vez, evidentemente, que um escritor brasileiro passa em Moçambique, não é isso, mas uma editora de Moçambique publicar um livro de um autor brasileiro, acho que foi a primeira vez, e a editora tem um nome chamado Cavalo do Mar, que é lindo, que eles eram os cavalos publicados pela Cavalo do Mar, bom, chega, falei demais. Lindo, lindo. Eu acho que a gente tem várias perguntas, eu estou vendo aqui nos comentários, talvez a gente possa passar para algumas das perguntas, eu vou começar com a primeira pergunta, que é do Cristiano Leite, que apontou uma semelhança com o romance zero do Luiz Inácio, então, está aqui a pergunta. vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Então, eu não preciso repetir a pergunta. Sim, o Cristiano, não é com o zero, é como a tradição do romance experimental. Se você ler, por exemplo, o Tristan Shand, é um romance do século XVIII, você vai falar assim, ó, o zero está ali um pouco no Tristan Shand, do século XVIII. Depois, se você ler o... Eu vou chegar no que eu prefiro, tá? Depois, se você ler, por exemplo, o... Vamos lá, direto. Se você ler o Memórias Póstumas de Brascubas, você vai falar assim, ué, mas o zero está lá, o Rio de Zero nos Cavalos também está lá. Se você ler, por exemplo, a festa do Evangelo, o Elisar nos Cavalos também está lá. Então, esta ideia de singularidade ou de novidade, isso é uma bobagem, isso não existe. Nós temos que pensar a literatura como um processo. Eu sou muito amigo do Loyola e tenho um carinho imenso por ele, e um carinho imenso pelo zero. O zero foi extremamente importante para mim. Eu li esse livro quando eu era estudante em Jus de Fora e isso realmente me causou um impacto enorme. Aí você fala, mas há semelhança, é evidente que há semelhança e há muitas coisas que não têm nenhuma semelhança também. Entendeu? Por quê? Porque ambos os livros fazem parte de uma tradição do romance experimental, que passa pelo romance, o nouveau romance francês, que passa pelas experiências do Lipot também na França. Então, evidentemente, não há algo que surge paraquedas que caem. Não, não é assim que funciona. A literatura é um grande rio com um monte de afluentes e cada um dá a sua pequena contribuição para quando esse rio chegar lá na frente, lá no oceano, ele possa desaguar, para transbordar toda a sua riqueza. Tem umas outras perguntas aqui, acho que a gente pode ler. Eu vi uma da Lúcia Carolina. Não sei se dá para colocar aí para todo mundo ver. Obrigada. É de sua, e depois do sua, do sua construção, se vê esse processo com os personagens. Bom, Lúcia Carolina, então, uma coisa que eu, por isso que eu adoro conversar com os leitores, sejam eles acadêmicos ou não, porque isso foi, eu nunca tinha percebido isso, foram pessoas que estudaram meus leitores que chamaram a atenção para os personagens femininos dos meus leitores. Eu nunca tinha pensado nisso, não foi algo que eu pensei, ah, eu vou fazer assim. Não, nunca pensei. Com o passar do tempo, alguns pesquisadores foram chamando a atenção como que as mulheres apareciam nos meus leitores, não só no Eles Eram dos Cavalos, em todos os leitores. Como que elas se, qual é o papel delas, como elas se diferenciam, como elas se colocam. E aí eu fiquei muito pensando nisso, Lúcia Carolina. E, assim, claro, não há uma resposta, eu não consigo dar uma resposta para você, inclusive porque eu sou piola em todos os meus leitos. Mas eu comecei a pensar psicanalíticamente, aí eu comecei a lembrar, puxa vida, eu sou filho de italianos, minha mãe, a minha mãe era filha de pai e mãe italianos, eu vivi enfiado em uma colônia italiana, onde a sociedade extremamente machista, talvez seja, não se compara à brasileira, porque a brasileira realmente é qualquer coisa, mas a sociedade italiana, a formação da sociedade italiana é muito machista, extremamente machista. mas, curiosamente, dentro de casa, até por, enfim, por N razões, a mulher tem um papel muito importante, a mama tem um papel muito importante. E eu acho que, de alguma maneira, isso foi uma coisa que me influenciou muito, eu ver, eu ver como que as mulheres, naqueles ambientes, aí não só no ambiente da colônia, mas depois dos bairros operários onde eu morei, como que as mulheres tinham um papel, embora bastante subjugado, muito fora de foco, mas quando você colocava o foco nessas pequenas realidades, você percebia como que elas tinham um papel, desempenhavam um papel extremamente importante. Então, eu acho que, de alguma maneira, para mim, foi quase que natural que eu construísse personagens femininas e masculinas da maneira como construo. Não foi, não foi, não fiz laboratório, não fiz pesquisa, não fiz nada. Simplesmente, foi uma coisa natural. E depois, até, em um determinado momento, eu acabei tornando pai e mãe da minha filha. Então, assim, também foi um processo curioso, porque em um determinado momento, eu comecei a ter, eu tive que desempenhar um papel que não é natural no homem desempenhar, que é criar uma filha sozinho, porque criar um filho sozinho já é muito complicado, mas criar uma filha sozinho sendo homem, aí é mais complicado ainda. Eu vou te dar rapidamente um exemplo. Uma vez, uma menina que trabalhava comigo lá no jornal, virou para mim e falou assim, Luiz, você já levou a Helena na ginecologista? Eu esfriei na hora. Eu falei, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Claro, eu nunca tinha pensado nisso, porque isso fazia parte do meu repertório. Então, você imagina o que é você ter que aprender essas coisas até nisso. Quer dizer, nunca ter passado na minha cabeça que eu tinha que levar a Helena numa ginecologista. Enfim. A gente tem mais perguntas, várias mais, aliás. A próxima pergunta na lista é da Déia Lúcia Araújo de Castro. Então, eu não sei, eu não posso falar pelos meus colegas, mas eu posso só falar por mim. Eu penso o seguinte, se eu não conseguir, quando eu estou escrevendo, se eu não conseguir passar a sensação que eu quero passar antes por mim, eu não posso querer que o leitor desfrute daquela mesma sensação. O que eu quero dizer é o seguinte, se, por exemplo, uma situação, essa sensação tem que provocar primeiro um soco no estômago em mim para provocar um soco no estômago no meu leitor. Eu não posso entender que eu não seja afetado antes para que eu possa afetar o leitor. Então, pelo menos eu penso assim, eu me lembro de uma vez que eu estava escrevendo uma história que está no inferno provisório em que eu imaginava uma história de um menino que o pai dele leva, o pai dele para se vingar da mãe dele que fugiu, ele leva o menino para ele se afogar, é uma coisa maluca, mas eu não sabia disso, eu não sabia disso, mesmo, de verdade. eu estou escrevendo a história, escrevendo a história, escrevendo a história. Quando eu descobri o que o pai dele ia fazer, eu não consegui, eu fiquei absolutamente paralisado, eu tive que ficar uns três dias acendando e tal, porque eu não consegui escrever. Porque, assim, aquilo era tão horroroso para mim, sabe, descobrir que um personagem que eu estava construindo ia fazer aquilo, que aí, sim, depois eu voltei, eu falei, eu tenho que ser fiel a ele, porque uma coisa que eu gosto muito de fazer é que a gente tem que ser fiel aos nossos personagens, isso não tem como não ser. Tanto que as pessoas às vezes perguntam assim, mas o que aconteceu com aquela história, o que aconteceu? Eu falei assim, gente, se eu soubesse, eu tinha escrito, eu não sei, eu só sei aquela parte que foi me contada. Então, assim, muitas vezes, as pessoas ficam, assim, chateadas, falam assim, puxa vida, eu queria tanto entender se aquele fulano lá, quando depois ele voltou para, igual o Steve Lisboa, ele voltou para Cataguas, ele voltou para Cataguas, eu não sei, não tenho a menor ideia, porque eu não sei dessa parte da história, eu sei só aquela parte da história que está contada. Lerei as perguntas na tela, pode deixar. Acho que a gente pode fazer agora uma outra da Lúcia Carolina, que é sobre adaptações, talvez você possa falar, ela menciona o Redemoinho, esse filme lindo, talvez eu possa falar de algumas outras, inclusive para o teatro, não é, Luiz, que você mencionou? Sim. Ela pergunta, além do Redemoinho, qual outro filme é uma adaptação de sua obra e de qual texto é adaptado? O Redemoinho, que é um filme que eu gosto muito, eu acho que, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o Sérgio viu, e você também viu, né, Paloma? Eu gosto muito desse filme. Ele está no Ubi agora, né? Ele está no Ubi. No Ubi, é. E, assim, não é porque foi baseado em nível novo, eu acho como filme, porque, como eu disse, eu não tenho absolutamente nada a ver com o filme, nada, 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 nada. Assim, o roteiro do Jorge, ele que ele escreveu, a direção do Zé Luiz de Lamarim, tudo deles, eu não tenho nada a ver com isso. A única coisa que tem é que eles foram baseados em algumas histórias minhas que estão no inferno provisório, se não me engano, na primeira parte, que é o Mundo Inimigo, que agora não é nesse volume único da companhia. E é um filme, realmente, que eu acho surpreendente, sabe? Eu gosto muito do resultado do filme. A outra coisa, o outro filme foi Steve Lisboa, eu lembrei de você, que é um filme de um diretor português chamado José Baraona, é um filme que metade, mais ou menos metade do filme se passa em Brasil e a outra metade em Lisboa. E também é uma ótima, eu gosto muito da maneira como ele aprendeu o livro, eu acho muito sagaz, inclusive, porque ele faz uma coisa que está muito diluída no livro e no filme está mais claro, que é essa relação Brasil-Portugal que ele coloca, porque ele, como português, ele viu o livro, porque eu vi a realidade como brasileiro, ele viu a realidade como português, e esse filme, inclusive, aliás, eu sempre falo, eu escrevo livros anacrônicos, quando eu escrevi o Dimin Janice Lembra, que é sobre ditadura militar, o livro foi publicado originalmente em 2007, e depois ele foi reeditado em 2016, e as pessoas comentavam, cara, em 2007, discutir ditadura militar, que coisa mais estúpida, aí depois nós vimos que hoje, infelizmente, é um assunto que está em pauta, né? O Estível Lisboa, eu lembrei de você, é um livro de 2009, quando em 2009 o livro falava sobre se abrir por brasileiros que estavam indo para fora do Brasil, por causa da situação no Brasil, impossível, aí as pessoas falaram, nossa, que livro mais anacrônico, né? Esse momento, eu estou voltando para o Brasil, esse livro completamente anacrônico, infelizmente, hoje nós estamos vivendo de novo a mesma situação de gente para fora, né? Então, eu acho curioso que essas coisas tenham acontecido, quer dizer, essa anacronicidade, ela acabou sendo, na verdade, ao contrário, né? Muito estranho, mas é, ah, sim, aí o Eles Eram Muitos Cavalos foi, em 2003, ele foi adaptado pela Companhia do Feijão, numa peça chamada Mili Verde, que ficou anos, anos mesmo em cartaz, se não me engano, ela deve ter ficado de 2003 a 2008, em diversos teatros, ela mudou de teatro, eles ganharam o prêmio APCA, né? E ganharam o prêmio Shell, daquele ano de 2003, né? Depois, aí ele foi depois feito uma peça numa, numa companhia aqui de São Paulo, se não me engano, chamada 08, que era uma companhia, ligada a uma escola de teatro daqui, depois ela foi adaptada de novo, não sei se vão lembrar todas, pelo Coletivo dos Vagabundos, no Rio de Janeiro, foi uma coisa, foi também muito, muito interessante, e também, uma outra, tem uma terceira aqui, Coletivo dos Vagabundos, uma quarta ainda, que eu não puxo a vida, me desculpem nas pessoas, mas eu não, não lembro, enfim, não lembro, e, ele, os, alguns contos foram, muitos, muitos contos foram adaptados para curta-metragens, que é uma pena, porque a curta-metragem, no Brasil, é algo que ninguém vê, né? Mas que tem coisas fantásticas sendo feitas, eu acredito que deve ter uns, oito ou nove curta-metragens baseados em histórias específicas, mas, veja bem, de novo, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso, são adaptações, e se os filmes são bons, méritos, e se as peças de teatro são boas, méritos, dos diretores, dos atores, eu não tenho nada a ver com isso, eu só sou um espectador. Mas eles eram, eles eram muitos cavados para o cinema longa, nesses 20 anos, nenhuma adaptação, é curioso isso, né? É, na verdade, assim, duas, tem duas pessoas, aliás, assim, alguns diretores me procuraram para fazer o filme em diversas situações, né? Mas, o Luiz Fernando Carvalho chegou a dar entrevista dizendo, ele nunca falou, deu entrevista dizendo, o próprio Vila Marim, quando ele me procurou a primeira vez, na verdade, ele tinha pensado em fazer o Eles Eram dos Cavalos e não o Redemoinho, eu que o convenci de fazer o Redemoinho, eu falei, olha, dá uma olhada nessas histórias aqui e vê se isso, aí ele falou, ótimo, não sei, Sérgio, eu, não sei, como eu não sou da área, né? Eu não posso dizer, por que que aconteceu isso? Talvez não tenha calhado de acontecer, ou talvez seja complicado, não sei, realmente eu não, não, não saberia responder, né? Não saberia mesmo. os meus alunos me acham que em breve vou procurar. Que bom! Eu fico felicíssimo. a gente tem mais uns oito minutos e temos ainda algumas perguntas, a gente tem tempo pelo menos para uma pergunta a mais e a próxima pergunta é da Alison Carvalho e eu vou ler a pergunta, então a Alison pede que tu fale um pouco sobre literatura proletária no interior da tradição cultural brasileira, como você havia, produzia em 2001 e agora. Mudou alguma coisa? Desculpa. Então, essa é uma questão complicada porque, assim, ela exige, antes de responder essa pergunta, exige uma conceituação, porque isso é complicado. Quando se fala em literatura proletária, eu não gosto desse termo, tá? Eu acho que é um termo equivocado. Quando se fala em literatura proletária, evidentemente, vem à tona, a primeira coisa que vem à tona são romances engajados na década de 30, década de 40, né? E que são ruins do ponto de vista do seu resultado. Por quê? Porque são romances que eles partem de um princípio de defender uma causa, né? Então, assim, são romances em que há uma certa romantização dos personagens, né? Há uma certa classificação dos personagens entre personagens bons e personagens ruins. E isso é a pior coisa que pode acontecer na literatura, né? Quando você define, marca uma régua e fala esses personagens aqui são bons e esses personagens são ruins. Isso não funciona. Nem na televisão, nem na telenovela funciona, né? Você pode ver que os personagens que mais rendem são aqueles personagens complexos, né? Que às vezes você não gosta dele porque ele é um mau caráter, mas ele tem um carisma, né? Então, isso não funciona. Então, se a gente pensar não em termos de literatura proletária, né? Mas pensar em termos de literatura que tratou, né? Dessa figura de classe média baixa dentro da cidade que envolve parte, grande parte do operariado, né? Antigamente, hoje, talvez seja mais do precariado, porque o operariado hoje é quase inexistente, aí talvez você possa começar a pensar e aí, nesse ponto também, nós temos que eliminar toda a literatura rural, porque a literatura rural não entra dentro desse caráter, porque o conceito de proletariado está muito claro, né? O Marx está muito claro o que é proletário. O proletário é um cidadão urbano por excelência. Não podemos chamar um camponês de proletariado porque não é do ponto de vista conceitual. Então, nós temos que reduzir a literatura urbana. Aí, nós vamos pensar o seguinte, a literatura urbana no Brasil é muito recente. A literatura urbana no Brasil, se você pensar bem, ela tem um pequeno começo na década de 20 e depois, quase que a década de 30 e 40, quase toda a literatura rural. E depois que ela volta na década de 50, essa literatura urbana, portanto, a literatura urbana é muito recente. E essa literatura urbana muito recente, ela geralmente não trata da classe média abaixo. Ela trata de classe média alta, classe média média, às vezes, de populações marginalizadas que também não são proletariadas ou não são classe média abaixo, dentro desse conceito. Então, a rigor, muito pouca coisa foi produzida em termos de literatura sobre esse nicho específico de classe média abaixo. e, bom, isso é uma coisa. Quando eu comecei a escrever, eu falei, eu vou me dedicar a esse aspecto e fiz tudo, eu escrevi praticamente quase todos os meus livros a partir desse olhar. Só que, o que mudou? Mudou foi o seguinte, não há mais operariado. hoje você tem o precariado e o precariado nessa situação que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, hoje, eles, praticamente, ele envolve uma gama imensa de pessoas, porque todo mundo, eu acho que de classe média, até de classe média hoje, mais ou menos, você pode falar que ele está ali envolvido no precariado com a pejotização da sociedade. Então, talvez, e isso que é interessante, talvez tenha que nascer uma nova maneira de representar essa realidade que nós estamos hoje. E aí eu vou, já vamos já encerrar, eu vou só falar uma coisa que eu acho fantástica, é o que é o romance. O romance, ele nasce de uma necessidade da burguesia de dar forma estética a representação de uma classe social, que é o capitalismo. O capitalismo, assim como o capitalismo é uma forma econômica que ela está se renovando e se reinventando todo o tempo, a partir das suas próprias contradições, assim também é o romance. O romance, ele tem essa capacidade de se reinventar todo o tempo. Alguém que escreve, por exemplo, um romance de pleno século XXI com as mesmas bases teórias do romance século XIX não funciona, porque você está representando uma realidade com um instrumento que não é apropriado a ela. Então, o que me fascina neste momento, e eu estou falando de eu, Luiz Rufato, escritor, é exatamente entender qual seria um instrumento adequado para tentar compreender essa realidade que nós estamos vivendo hoje, que é a realidade do precariado. Como representar o precariado dentro do romance? Porque esse romance que nós conhecemos, ele não dá mais conta disso, pelo menos do meu ponto de vista. e eu acho isso fascinante como pesquisa, fascinante como possibilidade. Muito obrigada, Luiz. Nós temos algumas perguntas ainda, mas nós vamos ficar um pouco apertado aqui o nosso tempo. Tem uma pergunta da Joseli Brasil, que fala de um germe que aparece como sendo o corpo de uma menina morta, que aparece no Elisério dos Cavalos e também no Verão Tardio. Eu posso falar sobre isso rapidinho, porque é o livro mais recente. O Verão Tardio, na verdade, nasce exatamente dessa imagem. É uma imagem que está na... Eu não vou lembrar agora exatamente qual é o fragmento, mas é um fragmento que está lá na... Deve ser, não sei, talvez 65, acho que se chama Insônia, que é uma imagem, não é nem uma frase completa em nada, é uma imagem de alguém que vê uma menina que morreu. e é isso. Essa imagem está presente, então... Ela estava presente em 2001 para 2019. Os 18 anos essa imagem ficou presente para mim. E ela ficou ali tentando chegar perto de mim e contar a história dela. Primeiro, eu achei que eu tinha que contar a história da menina. Depois, os personagens falaram, isso é estúpido, não é só a menina que nós queremos falar. Aí, depois, eu pensei que quem seria o narrador seria a pessoa que está lá no... eles eram os cavalos vendo aquela cena. Também não era. Não era ele. Depois que eu descobri que, na verdade, o narrador tinha que ser alguém que não estava presente lá em momento algum e que era irmão daquela menina. O Verão Tardio, para mim, ele é um livro sobre uma... sobre uma... uma ruína de uma família, mas também é sobre a ruína de um país. Eu acho que, pelo menos, eu leio, assim, eu leio tanto como um romance sobre uma história, um trauma do passado que volta, e eu achei fantástico o Cauê, que eu ontem falar da questão do passado que não passa, eu acho que com o passado que não passa, eu acho que o Cauê, com uma passada que não passa, ele praticamente definiu todos os meus livros, todos, que eu acho exatamente isso. Eu acho que... Teve uma menina que fez uma pergunta lá que ajudou a isso, falando como o passado não passa, o passado é sempre presente, e como ele é sempre presente, você não consegue resolvê-lo, porque ele é passado, e é genial, tá vendo? Eu aprendo pra caramba, por isso que eu adoro conversar com pessoas inteligentes, porque eu aprendo tudo, eu nunca tinha pensado sobre isso. O Cauê, que falou uma coisa, eu infelizmente não vou lembrar o nome dela, da menina que complementou, e eu achei genial isso. Então, o Verão Tardio é sobre isso, é sobre um passado que não passa, é sobre um presente que, portanto, é passado, e como é um passado, você não resolve nada, ou seja, ele está preso dentro de uma neurose, aí a Joseli é psicanalista, ela vai me bater depois, mas é uma neurose, que você não consegue resolver, porque você está sempre dando as mesmas respostas às perguntas diferentes, é o que nós fazemos aqui no Brasil, todas as nossas respostas, nosso pequeno leque de respostas para qualquer pergunta, você não vê agora, como é resolver o problema do Brasil? Ditadura! É a resposta que mais rapidamente a gente consegue resolver. Então, assim, eu acho o Brasil, infelizmente, uma sociedade neurótica nesse sentido, ela não consegue resolver seus problemas, porque ela está presa a uma coisa que não resolveu, a um passado que não passa. Mas que passou mesmo foi o nosso horário, né? Pois é, infelizmente, passou, ajudou o ladrinho, mas a gente tem que encerrar, porque senão vamos levar bronca. mas foi ótimo, e foi ótimo você ter terminado, Luiz, com essa conexão entre o livro, o Elisera Muitos Cavalos, e o livro, um livro mais recente em que ele retoma, né? Os livros vão deixando restos, né? E faz parte desse processo também, essas retomadas, né? que eu acho que é muito bonito que isso tenha acontecido e que continue acontecendo, né? Que esse livro também, você, ele vai gerando outras escritas, como tem gerado leituras e escritas, e que a gente se reúna de novo em outra efeméride. Muito agradecida a Leila que me acompanhou nessa organização, ao Sérgio que eu vou conversar hoje, a Companhia das Letras que abriu espaço pra gente, a todas e todos que estão aqui comentando, muito obrigada, e a você, Luiz, muita saudade de você. Pois é, eu que tenho que agradecer, porque na verdade, assim, estou entre amigos, e não há coisa melhor do que você estar entre amigos neste momento, mesmo que seja sem a distância, né? Porque é um momento de tanta solidão, e eu acho que quando você sabe, sabe que existem pessoas que você admira, que você gosta, né? E que você pode ter com elas essa conversa absolutamente folgada, tranquila, nossa, acho que isso é um, é algo que não tem preço, né? Eu que então tenho que agradecer, Leila, muitíssimo obrigado, obrigado, Paloma, querida, obrigado, Sérgio, sexta-feira estaremos juntos novamente, e a gente pode marcar, daqui a cinco anos, 25 anos, eles eram muitos cavalos, eu acho ótimo, eu acho ótimo, bem, obrigada, Paloma, pela aventura e companhia das letras, Sérgio e Luiz, né? A gente fica aguardando o teu novo romance, aliás, né? Nenhuma pressão, mas, em tempos de solidão que a gente precisa de boa leitura, então. Tá certo. Tchau, muito obrigado a todos e todas. Boa noite, gente, obrigado. Boa noite. Tchau. Tchau. Tchau.